O Alemão Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais Todo mundo já conhece, e que amor já estourou Saudade da minha ex, quem é que balança o corpo? Todo mundo já dançou, sai dessa coração O Brasileiro cantou, quando você ouviu o grito, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais Todo mundo já dançou, a fica amor já estourou Saudade da minha ex, quem é que balança o corpo? Todo mundo já dançou, sai dessa coração O Brasil inteiro cantou Quando você ouve o grito, e tome forró O Alemão é que estourou, eita, o Alemão chegou Levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri